Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Meus filhos, venho novamente do céu hoje para dar a minha mensagem a vocês pela boca do meu servo, para sempre eleito e confirmado por mim mesma, nas minhas aparições em Medjugorje, sou a rainha da paz, sou aquela que vem do céu para chamar o mundo todo a paz verdadeira, que só se encontra em Deus, no pecado com o inimigo, vocês só encontrarão a contaminação a perda da graça santificante, a perda do Espírito Santo, a perda da paz, a perda do amor e de todos os dons que o Espírito Santo lhes deu no batismo, com o inimigo, vocês só encontrarão a confusão, a treva, a amargura a solidão, a tristeza, a miséria espiritual, voltem para Deus, enquanto ainda é tempo, porque somente nele vocês encontrarão a verdadeira alegria e a felicidade da vida, o sentido da vida é este, amar a Deus para isso vocês foram criados, e os seus corações serão infelizes, enquanto não amarem a Deus inteiramente sou a rainha da paz, e eu desci em Medjugorje, para travar contra o meu inimigo, a última batalha de todas sim, a minha aparição em Medjugorje, que é a continuação e a extensão de Medjugorje, é a última batalha que eu vim a terra travar contra o meu inimigo, somente um dos dois oponentes sairá vencedor e no final serei eu a única vencedora, através das minhas duas aparições em Medjugorje e aqui finalmente triunfarei, esmagarei a cabeça do meu inimigo, o lançarei no abismo de fogo e enxofre de onde nunca mais ele poderá sair para fazer mal aos meus filhos, terão mil anos de paz e finalmente a terra conhecerá a paz verdadeira, a paz de Deus, eu reinarei sobre todos os povos e nações e finalmente serei reconhecida como medianeira, advogada, rainha do céu e da terra e senhora de todos os povos e de todos os homens sim, esta guerra está para acabar e agora ela irá para as últimas, para os últimos três embates para os últimos três confrontos do meu exército contra o exército do meu inimigo preparem-se para os últimos três embates, rezem, rezem, rezem o máximo possível, meditem, dediquem a vida a oração e a lutar comigo pela salvação das almas, quem continuar apegado às coisas passageiras perecerá com elas, como a mulher de Ló, que não quis se separar de Sodoma e por isso foi castigada por Deus com a morte sim, aqueles que continuarem apegados às coisas deste mundo, aos prazeres serão castigados com a morte eterna por isso dediquem agora suas vidas ao céu, para que possam estar de pé ao meu lado naquele dia quando eu finalmente vencer o meu inimigo e o meu filho Jesus, voltar sobre as nuvens do céu trazendo o novo céu e a nova terra o combate agora será terrível São Miguel irá à frente do meu exército, levando os meus filhos São Rafael curará os meus soldados feridos São Gabriel ensinará e dará fortaleza para que meus soldados combatam com destemor ao meu lado todas as obras das trevas e resgatem os meus filhos prisioneiros do exército inimigo libertando-os de novo para mim e para o meu filho Jesus somente lutando ao meu lado vencerão aqueles que fugirem da luta ou se recusarem a lutar ou ficarem indecisos ou optarem pelo exército do inimigo perecerão e serão riscados do livro da vida pelo meu Senhor rezem o rosário todos os dias somente com a arma do rosário infalível vocês vencerão nesta guerra somente meditando as minhas mensagens vocês verdadeiramente terão a luz e a sabedoria para resistirem a todas as tentações do meu inimigo e se manterem fiéis no caminho da salvação que lhes apontei aqui não é quem começa que será coroado mas aquele que terminar a carreira a luta é que vencerá é que será coroado e recompensado por isso não somente rezem pedindo a graça da perseverança final mas criem-na em vocês dilatando o coração para minha chama de amor para amar o que é do céu e desprezar tudo aquilo que é do mundo sou a rainha da paz e vim em Medjugorje e também aqui para dizer a todos os meus filhos convertam-se convertam-se sem demora porque o dia da justiça está às portas e o Senhor em breve vai parar os pecadores quando os segredos acontecerem os pecadores serão parados definitivamente porque eles não querem mais parar fujam portanto de todo o mal de todo o pecado meus filhos porque no dia do aviso quando vocês virem os seus pecados muitos de vocês não suportarão e morrerão penitência 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 confirmei as minhas aparições aqui em Medjugorje nos anos 1990 para que de uma vez por todas os meus filhos tivessem a paz da certeza de que eu verdadeiramente apareci aqui e aqueles que obedecem minhas mensagens estão no caminho certo sabe as palavras meu filho Marcos sabe a meditação bem-aventurados aqueles que não me veem mas creem nas suas palavras bem-aventurados os que não me viram confirmando as minhas aparições aqui em Medjugorje há tantos anos atrás mas creram porque os seus nomes estão escritos no meu imaculado coração paz 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 ao seu coração meu filho Marcos depois que confirmei as minhas aparições em Medjugorje o que mais você pode querer depois que confirmei as minhas aparições a você em Medjugorje do que mais você precisa não estou eu aqui que sou a sua mãe e que não só confirmei minhas aparições aqui a você com tantos milagres e sinais feitos aqui mas também em Medjugorje para que a sua alegria fosse completa e perene paz a ti paz ao teu coração descansa e vive na minha paz agradeço a você meu querido filho Carlos Tadeu obrigada por ter vindo você tirou dolorosas espadas do meu coração secou as minhas lágrimas eu desejo que você também leve a todos os meus filhos de lá da tua cidade que é minha que eu amo e que eu salvarei com a força da minha chama de amor que você leve a eles também esta confirmação das minhas aparições aqui em Medjugorje este vídeo para que os meus filhos vendo então esta maravilhosa confirmação creiam e deem-me o seu sim sem hesitação para que então eu possa conduzi-los pela estrada da santidade na qual só persevera até o fim aqueles que confiam que creem plenamente em mim e também no meu filhinho Marcos nas palavras que ele transmite do meu coração você deve divulgar isso para eles filho para desfazer o mal que os destruidores causam com a sua língua possuída por Satanás desta forma você produzirá juntamente comigo o milagre do afervoramento e também da vitória da minha chama de amor nos corações dos meus filhos eu estou felicíssima com você e aperto você ao meu coração saiba que mamãe está sempre ao seu lado e nunca te deixará mais uma vez te digo medita todas as mensagens que te dei aqui desde o princípio para que você possa também sentir todo o meu amor e compreender a grandiosidade da obra a qual eu te chamei na qual eu te coloquei como como meu filho Marcos sempre diz como uma pedra angular de minha obra para que então você finalmente possa juntamente com o filho que te dei realizar o meu plano de amor para a salvação de todos os meus filhos o nasci cada vez mais ao filho que te dei para que então recebendo dele a chama de amor os dois se tornem uma só chama de amor no meu amor a todos abençoo agora e a todos digo convertam-se vivam as minhas mensagens de mediogoria onde confirmei minhas aparições aqui e também vivam a minha mensagem de penitência e conversão somente assim o mundo terá paz somente quando o mundo escutar o meu apelo materno a promessa de fátima repetida em mediogoria e confirmada aqui se cumprirá por fim o meu coração imaculado triunfará a paz meu filho Marcos vive na alegria do meu amor e de ter sido confirmado por mim mesma em mediogoria paz 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 a todos abençoo de mediogoria de pomão e de jacarei e de jacarei Amém. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens, nós os amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam, concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração, e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém. Amém.